Alô Alô Bebê Me deu falta De você Alô Bebê Me deu falta De você Alô Bebê Me deu falta De você Papu, papu 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 Amor E aí, bora ali, toma uma Aô No boteco ali na esquina de cá Com o seu acabamento terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Mas eu não vou beber Mas eu não vou beber Vou beber, vou beber Alô, bebê Bebe, eu falo Pra de você Alô, bebê Bebe, eu falo De você Alô, bebê Bebe, eu falo De você Alô, bebê Bebe, eu falo De você Bebe, eu falo 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 Bebe, eu falo